Fala aí galera, beleza? Falamos diretamente de Wellington, capital da Nova Zelândia, onde preparamos um conteúdo top pra vocês. Vamos fazer um tour para os dois museus e passear pelo famoso bondinho da cidade. Então fica até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e fazer um comentário. Compartilhe também que ajuda muito o canal a crescer. Então vamos que vamos! Salta a vinheta, diretor! Fala galera, beleza? Então hoje eu estou aqui em uma das melhores atrações de Wellington, que é o Cable Car, que é um bonde que vem lá da parte baixa de Wellington e chega até aqui na parte mais alta. Então, cheguei aqui agora até com um amigo nosso, e o John, que trouxe a gente carro até aqui em cima, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona esse Cable Car. Aqui de cima, como vocês podem ver, dá pra ver o Wellington praticamente todo. Tinha umas casas super antigas aqui, né? Aqui é super gravado alguma coisa do Lord of the Rings. Vou mostrar pra vocês ali o museu do Cable Car. E agora, esse é o museuzinho que tem aqui, ó. Museu, selando os pássaros aqui também, uma cúmula do Cable Car. Contando um pouco da história, como foi aqui em Wellington, né? Agora, vamos ali conhecer agora o museu. Então, esse aqui são os primeiros carros, né? Cable Car que tinha aqui. Bondes, né? Você pode ver aqui, o assento deles eram feitos assim, né? Porque você vinha inclinado, né? Então, você deixava um pouco mais nivelado. Aqui um pouco mostra a construção do Cable Car, da pista dele. O piloto vinha no meio, ó. Mas tinha passageiros aqui fora. E passageiros que podiam vir aqui dentro também. Então, é isso aí. Recomendo aqui, você vim conhecer o Cable Car. Essa é a Cheryl, minha filha. Você é o seu amigo? Chegando aqui no observatório, né? Você paga 8 dólares. Vai entrar e conhecer. 13 milhões, bilhões de dias atrás. Chega aqui, ó. Você aperta aqui a função que você quer. Aqui é falando sobre os buracos negros, né? Aqui são os buracos negros, ó. Um exemplo. São os projetos de foguetes, satélite. Vamos ver o que vai aparecer ali, ó. Cabo Canaveral. E é legal que você pode sentir no pé aqui a vibração. Aqui a gente vai chegar no telescópio, ó. Tá falando, por favor, não toque no telescópio, né? Tem um telescópio aqui. Baneiraço. Das antigas. Isso aí. Mais um passeiozinho aqui. O Hélice tá conhecendo um pouco mais de Hélice, né? Como você já deve ter visto nos meus vídeos aí, eu passei uns dois meses aqui, mas não conheci essa área não. Conta um pouco da história do telescópio. Olhos no céu. Projeto. Cara, maneiro aqui a sala. Isso aqui é o que são as constelações, né? Matariki. Os maores aqui. É muito importante. O que é o que é o que é o que é o que é? Isso aqui são os canhões, né? Flamengo, mas aqui é o canhão que ajudava a proteger aqui a Baía de Wellington, né? Fica lá embaixo, ó. Um alvo bem difícil de ser atingido, mas fácil de atingir as pessoas. Tá lá embaixo, tá aqui em cima. Pega o pessoal lá embaixo, ó. Olha que maneiro. Tá, galera, tá aqui. Vou pegar o carrinho agora, vou descer lá para a parte de baixo da cidade e vamos que vamos. O carrinho está descendo agora, galera. Vai ter as estações, né? Você pode descer em cada livro do morro aqui, né? Aqui os trins se dividem, os bondinhos passam do lado do outro, ó. Então chegamos aqui no final da base e vamos sempre dar uma olhada para o Museu de Papa agora. Valeu! Até mais aí, galera. Então, galera, aqui, ó, o lugar que você pode parar a bicicleta aqui, ó. Você chega aqui, para a sua bike aqui, pode prender na corrente, né? O tratamento está coberto também por causa da chuva. Não sei se tem algum custo para isso, não, mas aparentemente, não. Tem um carregador aqui, ó. O pessoal carrega o carro elétrico e aqui nós estamos no centro de Wellington. E do centro de Wellington, vamos até o Museu de Papa, mas de um jeito bem diferente. Vamos de patinete elétrico para chegar mais rápido. Então acompanhe nosso trajeto até o museu e conheça um pouco mais da capital da Nova Zelândia. O Museu de Papa está localizado no centro de Wellington. É uma das principais atrações culturais turísticas do país e abriga uma vasta coleção de arte, história, cultura e ciência relacionadas à Nova Zelândia e ao Pacífico Sul. Um dos destaques do museu é a arte maori, a coleção das mais extensas do mundo. Inclui esculturas, tesouros maoris, arte contemporânea e muito mais. Olha como os remos eram fabricados antigamente. Olha os detalhes, né? Muito maneiro. Muito maneiro essa wata, né? E essa daqui bem maior. Olha como que eles se vestiam antigamente os maoris, né? Se vestiam com essas peles de pássaro, né? Aqui já foi quando os ingleses chegaram que já começaram a se vestir diferente, né? Aqui já mudaram de casa. Canoazinha de madeira das antigas. O Kipapa conta com uma vista deslumbrante da cidade de Wellington. É um destino imperdível para aqueles que desejam explorar a rica histórica cultura Nova Zelândia. Aprender mais sobre a diversidade e herança do país. E aí, gostaram do passeio em Wellington? Se sua resposta for sim, já aperte o like, deixe seu comentário e compartilhe. Valeu, galera! Muito obrigado por ter ficado até o final. E semana que vem tem mais. Um forte abraço e tamo junto, galera! Um grande beijo para vocês. Até mais!